Música 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 Tchau, tchau. Amém. O Bacutu O Bacutu O Bacutu A Turela Djenga Na Lidia Sala Bacutu Sipa Konsa O Dala Na Tika Lina Mawa Loko Nam Wale Tika O Lê O Gou nào O Na Luz O O O Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Oh, 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 a starvokia Zela Nyansona, Kostambola, Bakotuna, Wapi Santa Wapi Dina, Wapi Dina, Wapi Dina Mandolina, Wana Mama Wana Mesa Ta la ana con isoto, chérie Ta la ana con isoto, Wana Mama Ta la ana con isoto, Wasta Ta la ana con isoto, chérie Sa la ana con isoto, chérie Wana Mama Opec adorakutumama wikana I Ta la ano con isoto, chérie Para que o abanjo não é Para que o malo mais Para que o abanjo não é Para que o abanjo não é Para que o abanjo não é É que é o rato? É que é o rato? Para que o abanjo não é Eu vou cacar o quê por cinco um cara que lhe dá um exame ele é, ele é, ele é 49 militares desde que ele era 21 anos você pode arrumar meu tempo, por favor no clube, no clube, no clube no clube, no clube no clube, no clube, no clube no clube, no clube no clube, no clube, no clube 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 no clube no clube no clube, no clube no clube no clube no clube Aqui está o Marius, o Mariam Mange Você pode falar sobre o Peço, Pechurão, para a Zaraí Sim, sim, sim! Eu vou colocar o Peço, para a Zaraí Sim, 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 sim Sim, 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 vamos fazer o Peço, para a Zaraí Sim, sim! Não vai bem. Eu acho que é um pequeno ganho, um pequeno lá-vá, e que você não vai. Eu tenho um março de Blandine e Tobia, Karine e Sancho, o Trésor de Sancho. Eu vi um pequeno secretário para o bolo. Eu estou aqui, eu estou com a mão de mim, eu fiz um bati. E aí... Um... Existe... Em uma grande cidade... Que você está aqui? Um... Um amigo... Um amigo que é um amigo... Um lado... Um... Um... Partou! Eu gostaria... Edo tá bom e a drague... A conta para... Eu digo que Edo é a conta para a fria... Para apetito... Tem uma vez para o meu toto... Para o meu toto, bom... Para o meu toto... Ele vai para o meu toto... Para o meu toto... Ele vai para o meu toto... Mais... Eu vou, a parte do meu toto... Ao meu toto... Ao meu toto, sa coca é fêmee... Eu vou, a parte do meu toto Eu vou, a parte da minha delas... Custa... Custa... Eu vou, a parte do meu toto... Meu Isa... É Alberto pra o que foi? É verdade... Eu gosto muito de falar aqui... Eu não sei o que é... Ah... Eu vou, a parte do meu toto... Você está assim. Você está chamando de monas. Você está chamando de monas. Eu tenho uma música com aそんな música aqui. Está dessa. Está vendo. Eu estou assim. Gente, Eu que estou comendo. Eu sou ambo. Eu sou a minha vida. Eu sou a minha vida. Eu sou a minha vida. Amém. 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 O monar, sou é forte, mas é que mamãe já, pobre que eu sou. E aqui sua mãe está gerada, e sua namorada reposa em paz. Música Amém. Amém. Gai mwana na kati nako lila Gai mwana na kati nako zemba Gai mwana na kati nako bele na mama Gai mwana na kati nako lila Nasuwayo epai wadye Wobakutu mama Na lingia swala bakutu